Aqui, ó, pessoal, a viatura aqui em frente do Júlio Pezão Foi passar Alagou tudo ali, pessoal Isso aí é bom pro prefeito ver, né? Tem que ter escoamento de água mais forte Peraí, o pessoal não vai vir, não A pessoa vai começar de perder a sandália Olha lá, pessoal, pra vocês verem ali, ó A viatura ali, ó, tá sendo coberta já pela água E quem é que desce agora do carro, hein? Ali, o pessoal tá lá dentro, lá não quer descer Porque se descer, vamos moer a botina Meu Deus Olha lá, o pessoal tá saindo do carro, viu? O pessoal tá saindo do carro Alagou tudo Ali, não tá mais tapando o chão, não Será? Olha lá a fundura, gente, que tá A gente não pode fazer nada aqui Só olhar, eles mesmos tem que sair de lá Eles vinha vindo, era régio Eles vinha vindo, era régio Eles vinha vindo, aí entra de frente Aí ela Pessoal da polícia militar 250 milímetros de água Não dá pra medir, não Mas uma chuva dessa daqui é pra ser isso aí Pessoal tirando as armas lá Pra não moiar É isso aí Aqueles lá de moto, lá em cima Será que tá fechando aqui? Não, eu tô só olhando Olha lá, o cara Olha o policial afundou com arma e tudo Pulou no buraco Caiu o dedo do bueiro Rapaz, se ele cai... Meu Deus do dedo, é o bueiro Olha o bueiro Gente do céu Mas que homem Cuidado com o bueiro aí, ó Puxa vocês Eles não sabem, né Que tem aquele bueiro lá